Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada A seleção nacional de basquetebol seno e feminina foi eliminada dos quartos final do Afro Basket 2023 Que decorre em Kigali, no Ruanda, ao perder por 59-52 na partida de corrida no Becap Arena E que encerrou a disputa pelo acesso às meias finais da competição A derrota significa que Moçambique viu ruir o sonho de chegar ao torneio pré-olímpico Que vai ter lugar em fevereiro de 2024 No qual o primeiro e o segundo classificado desta competição Vão disputar o acesso para a prova que terá lugar em Paris no próximo ano Não conseguimos a qualificação, mas ficou à vista de todos Que estávamos no bom caminho, as atletas lutaram Infelizmente as coisas desde o princípio não aconteceram como nós pensávamos Que era o ideal para virmos para esta competição A estrela moçambicana Ingvild Mukaúro considerou que Moçambique tem registrado Os mesmos erros e problemas na sua preparação para competições como o Afro Basket Apesar do esforço das jogadoras e dos oficiais de apoio à equipa Esse fator tem influenciado negativamente na prestação do 5 nacional O basquetebol está a melhorar, está a se profissionalizar de uma maneira Que nós, infelizmente, estamos um bocadinho atrasados nesse aspecto A preparação é chave Temos que ter em conta a competição interna Temos que ter em conta as condições que temos para preparar Nós encontramos equipas que estão a jogar fora As atletas jogam fora, desculpa A sua maioria está em liga muito importantes E nós temos neste momento duas Três com as chamadas que estão nos Estados Unidos Mas são três pessoas e o resto do grupo Então para isso nós precisamos de preparar melhor É cansativo que estamos aqui nisso, como disse bem Estamos aqui nisso a falar da preparação e de detalhes há muitos anos E infelizmente o que acontece quando voltamos para casa? Nada Que venceu por decisão do árbitro que parou o combate no terceiro assalto Ao burundês Roamba Omauro Com as vitórias de quarta-feira Moçambique coloca no pódio da mais alta competição africana de boxe Nove fuselistas, fazendo novo recorde depois de ter conquistado Sete no último campeonato realizado em Maputo em 2022 Agora os fuselistas moçambicanos vão atacar a medalha de ouro O jogo Black Bulls Club de Gaza marca o procedimento da disputa Dos oitavas de final da Taça de Moçambique em futebol A partida terá lugar na tarde de sexta-feira pelas 14h No Complexo Desportivo de Chumenim No sábado, o Desportivo da Matola enfrenta o Costa do Sol A etapa encerra no domingo com os seguintes jogos Bahia de Pemba, Ferroviário de Nampula Ferroviário de Motize, Ferroviário de Abeira Machedes de Mocuba, União Desportiva de Zungo A Associação Desportiva de Vila Anculo Ferroviário de Maputo